As nove, as dez e seis, o rolô! A saída foi dada pelo Cruzeiro, atrasada da Líndia, zague a recorre, procurou o diploma na primeira, tenta na intermedia, recontrada, segurou o dinheiro na primeira, chupou, na trave, na trave, primeiro lance de pênico do Cruzeiro. Vai joga, vai joga! Vai joga, vai joga, coca meu filho, cara! Chega, chega! E vai com a galera! E vai com a galera! E vai com a galera! João Vitor, a mamãe tá falando pra você, né, caprichar aí, hein? Bora, Pedro! Que tava na entrada dela. Vamos acabar com a turma! Melaço, golaço, golaço! Porra e saquinha! Porra e saquinha! Porra e saquinha! Pintou, atrasando bola, não colheu! Isso! Vem, vem! Vai, junto! Pintou! 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 E o cara pelo ressequinho ali, que bate a casa, bateu o Cruzeiro na direita, vai batendo, levantou o nó, rolou pro Guilherme, chutou, pra fora, a galera do Cruzeiro tá calada, por que tá calada o Cruzeiro na direita, procurou, bateu, tem dancinha, tem dancinha, tem dancinha. Quarto jogo, Matheus Costa, camisa, 14 pra Guilherme, virou na primeira, vai na direita, cruzou pra área, quatro rare, olha o golo, cruzou, bateu no peito, chutou, chutou, Gabriel, Gabriel, bateu no cinto, foi um final, boa noite. Vem para o intermédio, vem para o intermédio. Olha, vem para o intermédio. De pelo lado de fora, quase vi o traiu. Aqui na arquibancada, chegou mais um vestido de fluminense aqui. Pelo amor de Deus, olha quem vindo, salvo o goleiro. Mas a bola já havia saído, bateu na praia, autoriza o árbitro, correu, bateu o perna, direita, direita. João Vitor, o palácio, o petardo, furendo a rede. Com a decisão de João Vitor, o silêncio aqui no campo, bateu direita, para fora. Cadê a festa da galera do Cruzeiro? A gente trouxe no gol, olha, tentava a jogada, vai na entrada da área, pressiona o ressaquinha, salvo o goleiro, salvou, salvou de novo. A bola vai para fora, se roda o ressaquinha, Pedro Henrique. P. Tão vindo com tudo, tem pouco tempo, tem um gol. P. 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 Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só!